A importância desse curso é que através dele eu já consegui arrumar um emprego, né? Tipo, estou costurando agora, aí estou terminando agora esse curso e foi uma oportunidade, né? Que antes eu não trabalhava costurando, né? Não sabia nem mexer na máquina, nem colocar uma linha, nem nada. Hoje eu já consigo desenrolar algumas coisas. Esse curso aqui foi bom demais para mim, porque eu não sabia nem costurar. A professora ensina muito bem para a gente aqui. E a maioria aqui, todo mundo já aprendeu e aprendeu a fazer brusa, fazer o short. Cheguei aqui sem saber de nada fazer, nem botar uma linha, sabia botar uma linha. Mas depois que a professora chegou, começou a explicar, então eu aprendeu aqui, um para o outro. Foi para qualquer fábrica que eu entro, eu levo costura na hora. Aprendi alguma coisa de costura quando apareceu a oportunidade do curso de costura. É uma coisa que também eu sempre me interessei, mas não tinha oportunidade. E hoje a gente tem e estamos vendo se dá certo. A importância de fazer esse curso é a oportunidade que a gente tem, né? De aprender e futuramente a gente sair daqui já formada, né? Com diploma na mão para a gente ir à procura do emprego. A gente está conseguindo aprender tudo com maior facilidade, graças à professora, né? Que nos ajuda bem. A importância de estar fazendo o curso é para me aperfeiçoar em máquina que eu não tinha conhecimento. O trabalho de saber manuseá-la. Sabia uma parte e aqui eu aprendi todas. Se tiver uma oportunidade, eu não vou fazer o trabalho pela metade agora. Agora o trabalho a gente já aprendeu todas que tem aqui. Que é um trabalho que deixa a peça pronta. E eu não sabia fazer essa, fazia por etapa. E agora maravilha. Que a gente sabe de todas as máquinas agora. Eu estava desatualizada e voltei a mil por hora. Eu estou muito feliz e empolgada. Para eu continuar no trabalho da costura. Minha expectativa daqui para frente, eu penso em juntar com isso com a amiga e a gente pegar peça para costurar. O curso de modelagem tem sido mesmo uma descoberta aqui para as meninas. Elas não deixam de tirar dúvidas. Está sendo muito linda a maneira como elas estão se desenvolvendo. A maneira como elas estão descobrindo a parte de modelar, de criar realmente uma peça. Então eu espero mesmo que ao finalizar esse curso, elas não parem, continuem se desafiando. Para conseguir desenvolver melhor o que foi aprendido nesse curso. É o que eu espero como orientadora. Esse curso eu achei que foi uma oportunidade muito boa. Porque assim, eu sempre tive vontade de aprender a cortar, modelar essas coisas como eu já costuro. Então gostei muito também, minhas amigas, veio. Foi muito bom. O curso de modelagem que a Prefeitura de Bom Jardim está oferecendo, está trazendo grandes oportunidades e também grandes conhecimentos, onde a gente não tinha. Lá em casa são quatro costureiras e cada uma está aprendendo de uma forma diferente para que possa isso valorizar no nosso trabalho. O curso de modelagem veio para nos mostrar o quanto que a gente é capaz de fazer coisas novas. Blusas, calças, roupas, coisa que a gente não sabia. A única coisa que eu sabia era costurar. E com isso veio inovar mais o meu conhecimento.